O governo lançou hoje o aplicativo E-Social Doméstico, que deve facilitar a vida dos empregadores. A ferramenta já está disponível e é gratuita. O acesso é simples, basta o empregador buscar na loja virtual do smartphone o aplicativo E-Social Doméstico. Depois de baixar, é só colocar o CPF, o código de acesso e a senha, igual no site. A novidade permite efetuar vários serviços pela palma da mão e de qualquer lugar. Entre as funcionalidades, é possível lançar horas extras, descontos, fechar a folha de pagamento dos empregados. Dá para gerar guias de recolhimento, como FGTS e INSS, copiar o código de barras e já efetuar o pagamento no aplicativo do banco. Procedimentos como admissão, rescisão e lançamento de férias só podem ser feitos no site do E-Social. O site foi lançado em 2015 e de lá para cá já se cadastraram 1,5 milhão de empregadores. Contribuintes que agora também terão a opção de acessar os dados pela nova ferramenta. Segundo a Receita Federal, o app é seguro e confiável. E a expectativa é que, em breve, a plataforma seja ampliada para outras categorias de trabalho, além do ramo de empregados domésticos. É uma ferramenta nova, moderna, simples, muito prática. Ela vem com praticamente todas as funcionalidades que tem no ambiente da internet, do E-Social na internet. Ou seja, as funcionalidades que dispomos lá, a gente trouxe para esse aplicativo para que dê mais comodidade ao contribuinte, ao empregador doméstico. O presidente do Instituto Doméstica Legal diz que a ferramenta vai ajudar o empregador a cumprir com suas obrigações de pagamento. Aplicativo simples, objetivo, intuitivo e, sem dúvida, vai ajudar o dia a dia do empregador doméstico.